O meu primeiro Darshan, no 5 de novembro, foi quando eu conheci o origem pela primeira vez, havia eu conhecido? Não, pessoalmente, há coisa menos do mesmo. Mas, num momento em que, nesse dia, teve a sorte de poder fazer a Seva, de estar a servi-lo, e só num momento em que eu tive o Darshan, em que eu pude olhar nos meus olhos, só nesse dia tudo mudou logo a seguir a isso. Uma sensação que não é de toda explicada. E se perdurou por muito tempo, e a minha vida continua a mudar, continua a transformar, continua a ser cada vez mais profunda. Uma busca de conhecimento, de entendimento da vida, do que sou eu, o que é que estou aqui a fazer. Não diria que começou nesse momento, mas sim nesse momento em que as coisas tornaram-me mais conscientes. E creio que foi esse o impacto que teve em mim. E aí E aí E aí E aí E aí